As mulheres são mais de metade do eleitorado, mas ocupam apenas 15% das vagas na Câmara dos Deputados em Brasília. Essa conta não fecha. Além disso, mulheres que atuam na política enfrentam um fenômeno chamado violência política, que se agrava conforme a participação feminina se amplia. Mulheres que vivenciam discriminações variadas, como mulheres negras, indígenas, mulheres com deficiência, jovens e outros grupos possuem ainda menos possibilidades de serem eleitas e, quando são, sofrem vários tipos de violência, até mesmo letal. Em agosto de 2021, foi sancionada a lei que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra as mulheres. Este foi um passo importante. Agora, precisamos avançar na regulamentação e implementação desta lei e de todas as demais. Mas é preciso fazer mais para que as mulheres exerçam seu direito de participar da política. Por isso, dizemos, una-se, pelo fim da violência contra mulheres e meninas, vida e dignidade para todas.